Novinha Novinha Quer dançar Menina, entra no clima que esse som eu fiz pra tu Todos ficam maluquinhos quando mexem o bumbum O movimento é gostoso, ele é fora do normal Novinha, sapequinha, mexe com o bumbum do mal Vai, vai, bumbum do mal Novinha, sapequinha, mexe com o bumbum do mal Bumbum do mal Novinha, sapequinha, mexe com o bumbum do mal É Dani Bala na batida Tá louco, hein, tio? Novinha, sapequinha, gosta de descer no grau Mostra o lance aí novinha, novinha fenomenal Com meu bumbum gigante recalcada, aguenta não Os cara olha logo porque chamam atenção Novinha tá na moda, todas querem copiar Dani Bala solta a batida que as novinha quer dançar Menina, entra no clima que esse som eu fiz pra tu Todos ficam maluquinhos quando mexem o bumbum O movimento é gostoso, ele é fora do normal Novinha, sapequinha, mexe com o bumbum do mal Vai, 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 vai Bumbum do mal Novinha, sapequinha, mexe com o bumbum do mal Bumbum, 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 bumbum do mal Novinha, sapequinha, mexe com o bumbum do mal Novinha, sapequinha, gosta de descer no grau Mostra o lança e novinha, novinha fenomenal Com meu bumbum gigante recalcada, aguenta não Os cara olha logo porque chamam atenção Novinha tá na moda, todas querem copiar Dani Bala solta a batida que as novinha quer dançar Candid sign